Oi pessoal, hoje eu venho com mais uma dica de lembrancinha para a festa infantil, com o tema da Minnie ou do Mickey. Uma linda lembrancinha feita com papel color set. Vamos aprender? Vamos para os materiais? Já repassei o molde para o papel color set e esses dois moldes para o EVA. Vamos lá para a montagem? Vou colar o EVA aqui nessa parte. Agora eu vou colar os montõezinhos. Com a cola branca, vou passar nessa lateral e nesta aqui. E colar. Vou colar agora a alça. Para colocar a alça, você vai colocar a altura que você desejar. Faça o colar de um lado e do outro. E está prontinho a lembrancinha. Vou mostrar para vocês a da Minnie. Olha só que fofo que fica. Para fazer a da Minnie, é só pôr o lacinho, tá? O lacinho eu fiz com papel crepom. Fica aí a dica para vocês. Olha que lindo que fica. Uma lembrancinha simples para fazer. Com o custo bem baixo. E fica muito lindo. Aqui dentro fica ao critério de vocês o que colocar. Vocês podem estar colocando balas, bombons, tá bom? Se gostou do vídeo, dá um gostei. Compartilhe nas redes sociais. Se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece. Obrigada por assistir. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigado.